Bem-vindo com você, espero te encontrar bem, cheio de energia, cheio de motivação se você é novo ou é nova aqui nesse canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda esse é um canal voltado para o autoconhecimento, autotransformação e autocura e se você já é, já faz parte da nossa rede é sempre um prazer estar aqui com você contribuindo com a sua jornada também de transformação, de evolução, de autocura é importante lembrar que esse programa aqui é a TV Saúde Cônico é um programa onde você pode mandar uma pergunta para mim então você pode fazer perguntas sobre o que você quiser na área de autoconhecimento transformação pessoal, autocura, física quântica, lei da atração, neurociência, alimentação natural enfim, tudo que tiver com evolução, espiritualidade, ciência e espiritualidade nós trabalhamos com isso, o objetivo é exatamente esclarecer para que a gente possa trazer pessoas, inspirar pessoas a serem cada vez mais bem informadas transformadas e curadas e a pergunta de hoje trata exatamente dessa questão da cura, ou seja, da libertação dos medicamentos eu tenho mais de 30 anos que não tomo os medicamentos químicos o meu trabalho também tem sido inspirar as pessoas pelo caminho das práticas naturais da saúde e sobretudo da prevenção das doenças e da promoção da saúde a partir de um estilo de vida saudável que é exatamente isso que eu faço então a pergunta hoje é da Lilia Ribeiro e ela pergunta o seguinte gostaria de saber como me livrar dos remédios contínuos da pressão, a S e outros ora Lilia, isso aí realmente é a minha praia porque quem me acompanha sabe que eu passei ali os primeiros 20 anos da minha vida dependendo de medicamentos químicos, acompanhei meus pais, meus avós na verdade a sociedade é um percentual muito grande das pessoas hoje cada vez mais cedo, inclusive eu encontro às vezes jovens com bolsa cheia de medicamento, tem uma dor de cabeça, tem uma diarreia tudo tem um medicamento então isso vem da cultura da medicalização da desconexão que foi criada e o distanciamento da natureza em função de uma indústria que para vender ela tem que fabricar produtos sintéticos então a indústria farmacêutica ela não pode, ela não entende que ela pode prosperar financeiramente comercializando produtos naturais que não agridam o corpo então ela tem que desenvolver produtos que são sintéticos sintético significa o que? que não existe na natureza não existe na natureza significa que o seu corpo não aceita ele resiste a isso então quanto mais remédio você toma e não busca as causas porque a grande questão da indústria farmacêutica é que eles não tem interesse em buscar as causas o que é que acontece? você fica refém dos medicamentos quando você começa a tomar você vai tomar cada vez mais na sua vida então a primeira coisa que eu diria é estilo de vida buscar feiras orgânicas se libertar dos agrotóxicos reduzir alimento de carnes todas as carnes nossas se não forem orgânicas estão contaminadas com antibióticos isso destrói a tua fórum intestinal você pode ter problema de obesidade você pode ter problemas respiratórios você pode ter problemas inúmeros problemas de toxicidade porque todo dia botando veneno no corpo não tem corpo que aguente através de carne através de através das verduras contaminadas das frutas contaminadas então procure reduzir isso ao máximo comer alimento de verdade ao invés de produtos alimentícios então isso é um dos problemas sérios as pessoas estão cada vez mais pela praticidade não estão nem aí e elas estão se intoxicando porque os animais estão contaminados se não forem orgânicos estão contaminados com antibióticos a Europa o ano passado já baniu a entrada de carnes de frangos de todo tipo de carne com antibióticos porque isso está gerando um adoecimento tem o crescimento das superbactérias em 2017 morreu no Brasil 23 mil pessoas de superbactérias tem uma bactéria nos Estados Unidos que mata 30 mil pessoas por ano uma única bactéria uma superbactéria ou seja, que nem um antibiótico cura evita tomar antibiótico para problema de garganta na verdade antibiótico é a última coisa a ser dada a um ser humano busca as medicinas naturais ou seja, que olha para você como um ser humano não você como uma máquina para consertar o que está quebrado sem ajudar a prevenir-se então a primeira coisa é isso aí cuidado com os medicamentos químicos com os antibióticos que eles são altamente destrutivos e aí você pode ir substituindo pelas medicinas naturais tem a homeopatia tem as terapias florais tem a medicina helvética tem a medicina antroposófica tem a medicina tradicional chinesa a computura enfim, existem inúmeros sistemas que são que olham para você integralmente os olhos essenciais e aí você precisa também reconexão com a natureza é um dos meus capítulos do meu novo livro eu estou estudando eu aprofundei tanto essa questão dos micróbios quanto a da natureza então é importante que você mergulhe na natureza tira uma vez por mês para fazer uma caminhada dentro de uma mata vá para parque abraça uma árvore ande de pé descalço que tem bactérias no solo que são extremamente generosas para a nossa saúde nos previnem aumenta a nossa imunidade drasticamente ajuda as pessoas com câncer se recuperarem mais rápido melhorar o seu humor são antidepressivos naturais então andar na natureza se comunicar com a natureza tenha plantas dentro de casa use os olhos essenciais que é a linguagem são chamadas de terpenos os fintocidos que os principais fintocidos são os terpenos que fazem parte dos olhos essenciais então é muito importante que você traga a floresta para dentro de casa e quando puder vá tomar um banho de cachoeira vá tomar um banho de mar vá para um parque ou seja busque esse contato que é exatamente o que cura e a terceira coisa que eu gravei uma live sobre isso é a questão é a questão do da vitamina D3 você precisa ter níveis altos de vitamina D3 porque essa é a vacina do século XXI esse é um capítulo do meu livro que eu estou chamando de vacina do século XXI ou seja Alzheimer Autismo Parkinson Câncer Diabetes Esclerose Múltipla Pisorias tudo que é doença autoimune crônica que a gente tem a ver com deficiência de vitamina D3 de 9 de 10 pessoas 9 estão com deficiência abaixo de 20 nanogramas por mililitro você está com deficiência se você tiver abaixo de 10 você está correndo sério risco de adoecer então aumenta a sua imunidade você uma pessoa de 50 quilos deveria tomar 10 mil unidades por dia você vai procurar procure informações no meu Instagram que eu já coloquei essas dicas todas lá você tem que tomar vitamina K2 também tem que tomar vitamina A tem que tomar o cloreto de magnésio então com isso você vai dar uma explosão da sua imunidade se a imunidade estiver muito baixa muito baixa abaixo de 10 nanogramas abaixo de 20 mesmo você deveria tomar uma dose de ataque de 600 mil unidades 600 mil unidades de vitamina D3 depois de um mês você passa a tomar na faixa de 10 mil dependendo do seu peso se você for uma pessoa obesa recomenda-se que tome um pouco mais dá uma olhada na entrevista com o Dr. Cícero Coimbra que eu fiz com ele e outras entrevistas dele também que está detalhando essas questões como usar vitamina D3 porque aí sim você vai com o seu sistema imune forte você vai começar a se liberar dessas drogas que nem te ajudam a se curar e vão deteriorar seu corpo vão gerar efeitos colaterais que você vai ficar cada vez mais doente isso aqui é o que está acontecendo é 5% de aumento por ano das doenças crônicas o autismo já tem 5% das crianças já nascem autistas se você não cuidar dessa questão aí da vitamina D3 as mulheres grávidas precisam repor a vitamina D3 para ter crianças super dotadas inclusive ao invés de nascer com autismo nascem crianças super dotadas se as mães tiverem esse cuidado então essa é a dica que eu dou para você mergulhe na natureza cuidado com os medicamentos cuidado com os cuide dos micróbios do seu corpo tomando prebiótipos alimentos vivos alimentos orgânicos os probióticos também são muito bons vitamina D3 e contato com a natureza se você fizer isso você vai largar não vai demorar muito você vai estar como eu não dependendo mais dos medicamentos químicos qualquer pessoa pode fazer isso a questão é mudar o estilo de vida mudar o mindset porque o mindset da doença leva as pessoas a viverem com medo quanto mais elas se medicalizam com medicamentos químicos mais doentes elas ficam agora se você quer aprofundar esse tema e outros temas voltado para o empoderamento pessoal voltado para mudar o hábito de ser quem você é naquilo que não serve mais para você uma profunda transformação com práticas meditativas com toda uma orientação eu estou fazendo a imersão coaching quântico online experience eu já passei por 7 países com esse trabalho é um trabalho profundo é um trabalho transformador onde as pessoas passam por processo de cura normalmente durante o próprio final de semana porque elas acessam dentro de si a cura não é que eu cure ninguém ninguém cura ninguém eu trago conhecimento teórico e trago conhecimento prático a pessoa acessa o campo quântico e ela pode ali fazer passar por mudanças epigenéticas então 2021 e 2022 começando na sexta-feira à noite nós estaremos com o coaching quântico online experience você pode se inscrever essa semana nós estamos iniciando a Black Quantum a nossa Black Friday e você vai poder adquirir o coaching quântico e muitos outros produtos nossos em condições hiper especiais para impulsionar a sua vida ainda em 2020 então isso é um convite especial que eu faço para você se você me acompanha se você está chegando aqui agora é uma oportunidade única porque milhares de pessoas já passaram por inúmeras transformações e quem sabe seja agora a oportunidade de você dar esse presente a você eu aguardo você então lá um grande abraço e contato com a natureza cuidado com a alimentação vamos repor a vitamina D3 isso vai fazer uma diferença gigante na sua vida até lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá